Cara, eu falei pra você arrumar o pano, já arrumei, porra, caralho, velho, não tá aqui, mano, o pano na minha mão, tá vendo, não, velho, mano, o pano, tá aqui o pano na minha mão, essa porra, que, velho, o pano aqui, mano, velho, ainda mais que eu fiz, mano, o pano tava na minha mão, o cara não acreditou, o que, velho, não, você precisa resolver isso, porque nós somos a equipe, velho, e você não pode fazer isso, caralho, mano, a gente que porra é essa, velho, mas não precisa resolver isso, ali a gente tá tudo encerrado, beleza, eles vão resolver essa porra aí, mas eu não sei, mano, próprio eu não sei, né, velho, caralho, você, ai, nossa, não, ai, ai, eu matei ele, É, só aqui, eu pegando o sol, ai, só aqui no dia, só aqui no dia, não, eu pensei como fazer, ai, já cheguei no nether, ai, vou subir aqui, vou subir aqui, vou subir aqui, caralho, nossa, velho, a gente chegou aqui, não, Tá, beleza, só dando, só dando, só dando, tá, beleza, que que é isso, cara, velho, vai se esquecer, mano, ai, nessa porra aqui, aqui, ó, velho, eu tô aqui, mano, só aqui, só aqui, só aqui, sem ninguém, velho, com essa porra desse cara, eu tô aqui, ai, velho, esse cara não para de me perseguir, mano, não quero mais esse cara aqui, velho, é o bicho, o negócio aqui da empresa, mano, do Minecraft, velho, a gente, eu preciso resolver alguma coisa, mano, Oi, eu tô aqui, você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa pra falar comigo? Ai, você precisa alguma coisa, né, eu quero dizer o portal, alguma coisa, caralho, Só aqui, nós, Eita, Nossa, velho, eu tô aqui trabalhando, ou aqui, ó, só falando aqui na empresa, aqui, ó, um pate-papo, Olha o que nós vamos fazer, não, me solta, Ai, me sai! Só aqui, andando aqui, numa carro de boa, Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, Bota o parabriso aqui, Uhum, só andando, só andando, só andando, Só andando, só andando, Que eu cheguei aqui em casa, Ei, você quer alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, uma parceria, E tem esse robôzinho aqui, Nossa, cara, Aqui, a gente criou várias imagens de robôzinho aqui, desses coelhos aqui, beleza? A gente quer várias imagens, mano, interessante, E a gente, eu tô falando desse projeto aqui, Então, Se você quer esse projeto aqui, A gente vai fazer as coisas, Se você quer pro negócio, mano, vou querer, pode entrar aí, Aí, ó, Aqui, ó, Aqui, ó, o projeto, Pronto, o projeto aqui comigo, Aqui, ó, o projeto que eu vou precisar, Beleza, vou botar aqui o projeto, Aí, velho, essa casa tá muito pesada pra porra, Vou botar isso daqui, Vou botar ela aqui, o projeto, Pronto, A tela aqui, ó, Daqui, ó, Daqui, ó, o Siren Head, Vou botar aqui também, Daqui também, pronto, já tá tudo pronto, O Chico de, O nosso círculo, Aqui, eu vou entrar aqui, Oi, Tchau, né, Então, Do Siren Head, Nossa, Que que é isso, Velho, Nossa, Eu só indo aqui, Que eu achei o outro Siren Head, Vou pegar aqui minhas luvas, E agora, E por aqui, Ih, Seja bem-vindo a apresentar, Tá vendo que o Siren Head tá funcionando, Não vou querer, Vou aqui nessa marinha aqui, E, velho, Essa marinha tá muito boa, Ah, Aí, Você quer, Não, Não quero não, Aqui, ó, Só pulando aqui, Ah, Socorro, Socorro, Não, Que que é isso, Não, Filho, Não, Que que tá acontecendo com ele, Ih, Que que tá acontecendo com ele, Gente, Não, Então, Filho,